Tá bagunçando minha vida A gente vai bater de frente Vai explodir no peito amor e paixão Paixão quando explote é um mistério Mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo Esperando um beijo pra desaguar Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora Não consegue esconder Quando o amor é pra valer Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o teu mundo Mudando tudo por inteiro O que parece tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Vai explodir no peito amor e paixão Paixão quando esporte é um mistério Mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo Esperando um beijo pra desaguar Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora Paixão quando bate de verdade Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Quando o amor é pra valer E não consegue esconder Vem aqui Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido E machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido Sem controle da emoção Arrependi Resolvi Resolvi te procurar Sei que errei E você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo Tô dormindo Tô dormindo Nas calçadas Tô dormindo Tô dormindo Eu sem medo Eu sem você Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem o mar Sou verão Sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Arrependi E resolvi te procurar Sei que errei E você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho Tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho sem voar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Oh, 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 oh Olha Estou tentando entender Seu adeus Seu adeus Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou Que acabou o amor Que o amor acabou E o amor acabou Vou vivendo de lembranças Seu adeus Por aí Por aí Quem sabe Um dia Você cansa E volta pra mim Não acabou Não acabou Amor Não acabou Amor Amor Não acabou Amor Estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Vou vivendo de lembranças Por aí Quem sabe um dia você cansa E volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou O amor não acabou Deixe tudo como está Faz de conta que não vai Embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia Que não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar Não precisa arrumar A casa Vá sem pressa de voltar Tenha espaço pra soltar As suas asas Não a mente Não a mente nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou do avesso E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudades de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria Da minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudades de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria E a minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria E a minha vida vazia Vivo esperando você Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Se você olhar meus olhos E dizer que me esqueceu Que existe em sua vida Outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Mas chamar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo E você tem que suportar E lembrar até na hora Que um outro te tocar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino É ficar perto de você Se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Mas chamar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo E você tem que suportar Me lembrar até na hora Que um outro te tocar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino É ficar perto de você Não acredito Não acredito Que você possa Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino É ficar perto de você 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 Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo deste amor desfeito Solidão desfeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar que amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que eu não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz, faço a tua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir, não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo deste amor desfeito Solidão desfeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar que amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que eu não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz, faço a tua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir, não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Saudade e paixão Cruel solidão Que bate em meu peito e pede o coração Pensando em alguém que não me quer bem Às vezes eu penso que não sou ninguém A noite é tão fria Saudade de um dia E os meus pensamentos só buscam você Mas eu me encontro num triste abandono Da noite eu sem sono Só penso em você E nesse abandono eu desfaço a saudade E nesse abandono eu desfaço a saudade Beber é o remédio pra minha ansiedade E nesse abandono eu desfaço a saudade E nesse abandono eu desfaço a tristeza E termino as noites chorando na mesa Meu coração se cansou de sofrer Se eu tô bebendo É por amar você É por amar você Com você Mas eu me encontro num triste abandono E a noite eu sem sono Só penso em você E nesse abandono eu desfaço a saudade E nesse abandono eu desfaço a saudade Beber é o remédio pra minha ansiedade E nesse abandono eu desfaço a saudade Beber é o remédio pra minha ansiedade E nesse abandono eu desfaço a tristeza E termino as noites chorando na mesa Meu coração se cansou de sofrer Se estou bebendo É por amar você A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Em maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amar o feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amar o feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Eu te quero como o rio e eu quero o mar Te desejo muito mais Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo Não entendo por que tanta crueldade Comigo Eu te amo 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 A solidão, a solidão Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois O nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar não deixo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixa esta vontade Dividida Dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar não deixo a boca Quando o sol amanhecer 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 Amo Goiás Aqui vai um abraço do Eduardo Costa O melhor estado do Brasil Deixa cair Nasci em Goiás, lá em Jataí Do meu grande estado eu nunca saí Meu lindo planalto eu já percorri Encontrei fartura, miséria não vi Tem pires do rio aonde aprendi Pra cantar sereno pro Brasil ouvir Aos meus companheiros eu estou aqui Pra cantar com graça e tudo que aprendi Oh, sanfoneiro, vai rasgando essa sanfona De um lado que eu vou rasgando a garganta do outro Segura Goiás Verde é esperança, eu digo a verdade Pra ir de rio verde com felicidade Viva Santa Helena, terra da bondade Lá em Goiatuba eu fiz amizade Puritia alegre tem a boa vontade E de Panamá eu fui a trindade Em Piracanjuba eu deixei saudade Segue pra Morrinhos, uma linda cidade Oh, Morrinhos, essa é uma das lindas cidades no estado de Goiás Deixa comigo Linda e pameria é uma joia fina Lá em São Luís tem belas meninas Tem por um gaturro quase me domina Eu saí pra Séries, depois pra Nautina Passei em ruas também cristalina E de Hidrolândia fui a Pontalina Fui a Caldas Novas pela Medicina Moro em Tubiara de Vixa de Minas Oh, Tubiara, aloiumas, cristalina e hidrolândia Um abraço a todo povo de Caldas Novas Deixa comigo Cidade de Anápolis gostei demais E em Catalão, terra dos meus pais Formosa e Silvânia, bonitas iguais O meu Goiás velho não me esqueço mais Capital antiga dos tempos atrás Hoje é Goiânia, flor das capitais Ordem e progresso Brasília nos traz Coração da pátria está em Goiás Não venho impor regras em minha vida Dizendo que devo ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvido Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Não vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar do dia Na hora que der Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero ser feliz Eu quero esse amor Não importa se é tarde, noite, madrugada Não importa se é tarde, noite, madrugada Não importa se é tarde, noite, madrugada Eu quero ser feliz Não importa o que diz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Não importa o que diz Eu quero esse amor Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Eu tenho só uma viola moça Eu só serei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só serei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar no amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Amor Amor de uma noite se vai com a rua E deixa na rua O boêmio perdido Ficam as matas Meu sonho desfeito E dentro do peito O coração ferido É nesse martírio que agora eu vivo Aconteceu comigo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda Que adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa Sinais de batom Por portacão Aumenta o drama Aumenta o drama de quem ficou sozinho Abraço a camisa com muito desejo Vendo seu peixe no meu colarinho Na noite passada nos momentos Eu dividi tudo com a mulher amada Mas só me restaram daquela emoção Uma louca paixão Minha camisa manchada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa E ver sua boca em minha camisa É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa 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 E ver sua boca em minha camisa